Pessoal, o capítulo 651 demorou hoje pra sair, geralmente sai um pouco mais cedo, perto do meio-dia, duas horas da tarde, mas hoje foi às 18. Então fica aqui nesse vídeo pra você saber, tim-tim por tim-tim, o que aconteceu nesse capítulo. Pessoal, nem preciso falar pra vocês que eu fiquei muito feliz desse capítulo, porque ele concretizou algo que eu vinha falado pra vocês em outros vídeos. O que ia acontecer após o capítulo 650. E foi como eu falei pra vocês, talvez, eu teorizei né, não é que a gente não acerta sempre. Logo depois, do falecimento do Lopobia Traumere, é inegável ver que todos os integrantes da família Lopobia não mostrou todos, mas alguns que passou por eles, tanto as princesas Jarrad, quanto o próprio Robadon, pensando no que aconteceu e o exército ali no meio do campo de batalha. O exército Lopobia decidiu querer retrucidar, revidar uma vingança ali nesse dado momento. Foi aí que o Robadon grita, brada com grande força pra eles não fazerem isso. Pois já que se tratava de uma batalha na qual o administrador do andar tava, a Val, né, cuidando ali nessa parte, o resultado era unânime e se eles fizessem alguma coisa, estaria uma grande desgraça para a família deles. Em contrapartida, do lado da família Pobidal, o grande bibliotecário foi questionado, perguntando o que eles fariam se numa eventual batalha, né. Ele simplesmente disse que eles deviam respeitar o luto da família Lopobia e na qual eles só revidariam se eles fossem atacados. Do contrário, deixasse que eles fossem embora, pois ele mesmo disse que pensou, né, que eles tinham muito mais problemas e a guerra só estava começando para a sua própria família, do Gustang, porque eles precisavam pegar os integrantes dentro de sua família que estavam filtrados, que são traidores, que é aqueles que estão do lado da lixeira vermelha. A cena corta por Ek Mazino, que está decepcionado consigo mesmo e pensando que o próprio Baek e a Yuri, que pediram para que ele fosse lá, intervisse em qualquer baixa com relação aos líderes das 10 grandes famílias, na qual ele acabou falhando, né, ele não conseguiu que isso não acontecesse e mais, ele acabou perdendo o Luzleck e acabou perdendo o bebê. Ele chama o banho de bebê toda hora, tem gente que acha o Big Quiz. E também ele começa a prever que provavelmente a torre irá se mergulhar num verdadeiro caos a partir de agora. Já falei para vocês, galera, quando um pilar de força acaba caindo, talvez os outros possam começar a ruir, talvez algo muito grande vai acontecer e nós sabemos que vai, né. No fim da guerra, todos vão se retirar do campo de batalha, incluindo os cães de briga. E o Yama está ali perplexo olhando para baixo, provavelmente quando ele menciona o nome Brother, né, que o Doom tinha sido atacado por um dos revolucionários e eu acredito que talvez ele tenha de raça para cima, vamos descobrir só num próximo capítulo, porque é só isso que teve com relação ao Yama nesse capítulo. Roubadão vai até o local da última disputa onde seu pai se encontrava e pede um favor para que o Gustang permita que ele retirasse o corpo de seu pai. O Gustang cede isso para ele e pede para que ele faça todas as honras possíveis para seu antigo amigo e diz que não seja, que não seja por ele ser um líder da grande família, mas sim com de um pai para um filho. Nesse momento, o Doom acaba, o Doom acaba chegando também e olha, de relance, o roubadão e roubadão reverso. Eles pensam, né, tipo, futuramente eles vão se encontrar novamente e provavelmente vai ser em um campo de batalha. Outra coisa muito bacana que se concretizou ali, que foi a teoria do Sr. Mishé, que é um canal muito legal, ele também fala de Torf God, e ele tinha soltado uma teoria que não deu tempo de eu fazer um vídeo sobre isso, mas ele acertou numa parte que mostrou que o próprio Kumi e a Androssi vão se juntar temporariamente a Gustang porque eles querem procurar o Ban, eles vão atrás do Ban, a motivação deles, né, juntamente com o Haki, e como o Gustang prometeu para eles que vai fazer o todo possível para encontrar o garoto, eles vão estar unidos nessa parte aí, né, então já dá uma linha, né. A gente percebe que nesse capítulo tudo está se concretizando e talvez seja o final de uma temporada se aproximando, galera. Eu acredito que o Sil faz essas temporadas, né, teve isso na primeira temporada, no Mahua, né, depois teve a segunda parte na qual o Ban voltou com o nome de Gil Violi Grace e concretizou a segunda temporada logo depois, quando finalizou a última estação do Trem Infernal e o Ban acabou saindo para treinar com a Everkill. Depois disso, começou a terceira temporada e o Ban já estava introduzido juntamente com os guerreiros de Yama e depois foi tudo isso que aconteceu até hoje, né, galera. Detalhe, tá, tudo que eu falei para vocês até agora foram seis páginas de Tower of God. Então a gente vai introduzir, a partir da sexta página, nós vemos o navio da Fuggy. Simplesmente nós vamos ver a Fuggy, que é uma coisa que eu mencionei que talvez poderia acontecer. E o Rajin Sung tá conversando com outro executivo da Fuggy com relação da loucura que o Luzlec fez. Simplesmente se jogar no meio da tempestade na luta de dois líderes de grandes famílias logo após ter enfrentado o Luzlec. Tipo, eles dizem que não é novidade. Há dois dias atrás nós vemos ele enfrentando o Luzlec e o Mazino e simplesmente ele vai, é desse jeito, né. Quando exatamente eles comentando da relação do Luzlec ter ido para a batalha para salvar o candidato assassino, e o Luzlec apre a portas de seu navio e chega num grande estilo, né. E simplesmente o lado dele tá o V, né, o Ban com o corpo do V. O Rajin Sung vem e fica animado, tipo assim, fica impressionado, né, meio que impressionado, não é a palavra assim. Ele viu assim e falou Ban, mas exatamente agora ele percebe que não é o Ban que tá no controle ali. Porque o V com o corpo do Ban passa reto por ele e fala que outra hora eles vão se cumprimentar e tudo mais. Ele devia estar exausto. Rajin Sung percebe nesse exato momento que tem alguma coisa errada com o Ban. E depois, mudando o tempo ali, ele vai conversar com o Luzlec sobre isso. O Luzlec não menciona para ele até o momento quem é. Ele quer saber, quer que ele responde a pergunta, mas o Luzlec responde a pergunta dele com uma outra pergunta. E um questionamento interessante com relação de mestre e aprendiz, né. Porque nós vemos duas versões ali. O Luzlec com o seu mestre, mencionando para ele que todo mestre reconhece o seu próprio discípulo e algo diferente nele. Assim como o Luzlec viu o V dentro do Ban e assim como o Rajin Sung viu o Ban ali e que alguém dentro do Ban não é ele. Então é muito bacana essa parte desse comentário aí que até o Sil deixou uma analogia, deixou uma notinha para a gente sobre isso. Nesse momento, a cena corta mais uma vez. Vemos no quarto da Fug, o V descansando com o corpo do Ban, dormindo. Quando de repente os cabelos se encolhem novamente e nós sabemos que o Ban voltou a estar no controle de tudo ali. Ele acorda assustado, quer saber por que aconteceu isso, onde ele está, por que ele desmaiou e aparece num lugar estranho. Mas ele já percebe que aquele lugar é familiar, né. Bom, ele treinou por lá, né. Depois desse tempo, quando ele vai tentar sair do quarto, ele percebe que existe uma grande onda de Shinsu muito poderoso, não só na porta, mas em todos os lugares do quarto, provavelmente para ele não escapar. É aí que uma voz vem falar com ele para ele manter a calma e tentar fluir juntamente com o fluxo de Shinsu ali e que se ele conseguisse fazer isso com calma, respirando tranquilamente, eles poderiam ser ou ir em qualquer lugar. Cara, a voz em si, o Ban ouve como se fosse a voz dele e ele questiona, é minha voz? Só que é o V, né, instruindo ele, de certa forma, é um treinamento para ele isso, né. A gente vai começar a treinar o garoto para ele conseguir atingir a forma máxima dele. Porque o próprio V falou da última luta, ele não está com todo o poder dele e que o corpo também não suporta isso, acredito. Você vê como é que é. Depois disso, a cena corta mais uma vez para um outro lugar. Aí nós temos a confirmação de que eles estão no andar 52, o andar 52 da família Lobobia, tá, galera? Para quem queria saber o andar que eles se encontrava, mas nesse exato momento existe um navio destroçado e nós vemos o Alexei desmaiado no chão. Para quem não sabe, o Alexei estava lá no primeiro teste juntamente com um dos... É um amigo, digamos assim, de certa forma, de companheirismo do Lissum, do Shibizo, do Com, do Ruban, lá no começo do primeiro teste. O Lauro, que sempre estava de cobertura, está jogado no chão, uma outra garota loira que eu não me lembro quem que é. Eu acho que é uma das garotas dos primeiros testes também, mas eu realmente não me lembro. E nós vemos um vislumbre da Anak segurando uma maço verde, uma maço verde, machucada. E logo depois nós vemos quem está enfrentando ela. Ela está de costas, olhando para cima do navio e existe uma garota ali que o cabelo não nega, que é da família Kuhn. E ela está usando nada mais que uma lança ali de quase um quilômetro de tamanho. Falei, o que é isso, cara? E logo ela se vira e diz para a Anak que ela é, assim como ela, uma princesa Jarrad, precisamente Maria Jarrad. Cara, Maria Jarrad, vocês sabem, é aquela que tem um passado com seu irmão Kuhn, né? É engraçado que a Anak comenta assim, é o irmão do Kuhn. Na verdade, todos são irmãos na família, só que ela é aquela irmã que tem um passado que é intrigante para a gente até hoje, nunca foi mencionado com relação ao Kuhn. Que eles tinham um relacionamento, que ela traiu ele, assim como aconteceu com a Rachel em relação ao Ban. E o capítulo acaba nesse momento e agora que é mais importante ainda você entender uma coisa. A teoria de um canal, de um youtuber, que é o Sr. Mishéa, vai talvez se concretizar. Eu aposto, estou postando uma ficha nisso, por quê? E você vê que esse capítulo está fazendo todas as amarras de pontas soltas da história que o Sio está deixando para a gente. A concretização do final da família Anopobia, do líder, o impacto que a família teve com isso, o roubadão se posicionando indo buscar tempo, vai fazer um funeral para o Traumany. Provavelmente, talvez nós teremos alguma coisa disso no próximo capítulo. Depois disso, nós vemos para onde o V foi com o corpo do Ban, que era uma coisa óbvia de desesperar, né? Lá praticamente na sede da Fug. E ele vai ficar lá treinando, ele vai precisar treinar. E tem uma explicação para isso. E depois nós vimos mais uma vez, os amigos do Ban vão procurar ele. É a jornada deles agora, entendeu? Vocês veem como tudo está se fechando? Estão do lado do Gustang, o Gustang está meio que frangalhos, né? Está sem um braço, mas eu acho que eles resolvem isso depois. Eles ainda vão ter que achar algum integrante dentro da própria família que é traidor, mas provavelmente já devem ter fugido. E até mesmo o Periel com a Rachel, a Yura devem ter ido para os revolucionários. Acredito que deve ter ido, né? Nós não sabemos ainda disso. E a cena dá uma deixa para a gente do que está acontecendo com os outros amigos do Ban, né? Tipo assim, cara, eles não têm paz. É sempre uma coisa, uma pedra atrás de pedra para resolver os problemas com algum integrante dos amigos dele. Sempre é assim. Por que que o Ban, galera, precisa ficar mais... Simplesmente, o Ban não tem peito, não tem força, não tem nada. Quer dizer, peito ele tem. O Ban não tem condições de enfrentar os líderes das grandes famílias. Imagina enfrentando o Ayrton. Imagina enfrentando qualquer outro que aparecer. O próprio Gustang, o próprio Trauma ali, gente. Não ia dar certo. Ele penou para enfrentar o Dumas, entendeu? E o Dumas simplesmente deixou ele ir depois. Ele lutou muito bem com o Dumas, entendeu? Só que ele não chegou a finalizar o Dumas para valer. Ele se lascou para caramba para quase rivalizar com ele. E o Dumas também estava meio que enferrujado. Ele mesmo diz isso no meio da luta. Então, o Ban vai precisar de um tempo assim para fortalecer, entendeu? Então, eu acredito que eu acho que vai ter uma quarta temporada vindo aí. Estamos muito próximos disso. Ainda mais com o que aconteceu nesse último capítulo hoje. E você, o que você acha? Deixe nos comentários, deixe a panela no like. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, estamos 10 mil inscritos. E eu acredito que eu não teria só conseguido como a força de vocês da fandom de Tower of God que vai crescer cada vez mais nesse país. Forte abraço. Tamo junto, pessoal.